A revista Mazup acaba de sair do forno e você, já tem a sua? Saiba como ter um exemplar da edição beta. A edição beta da revista Mazup já circula pelo Vale do Taquari, Rio Pardo e Porto Alegre. A edição número 1, bastante comemorada pela turma do Mazup, teve seus primeiros exemplares distribuídos com festa nos ambientes do jornal e TV informativo. O material faz jus à grande expectativa em torno do produto final. A revista Mazup está na rua, é um sonho pessoal, particularmente eu sou um revistólogo, curto muito revistas, sempre gostei desde os tempos longínquos de adolescência, né Rita? E a revista Mazup, sobretudo, também é um projeto muito sonhado, foi muito sonhado pelo Mazup. Faz parte da nossa estratégia de crescimento enquanto conteúdo. Nós, desde julho deste ano agora, nós estamos mais empenhados na construção e criação de conteúdos e faltava uma revista que pudesse nos lançar para o Estado. Faltava um produto impresso, documentado, que fosse extrapolar o universo da região do Vale do Taquari. Nós temos acessos fora essa região via o site, mas nós não tínhamos ainda o impresso. Nós temos o impresso semanal, que circula no Jornal Informativo às sextas-feiras e a página diária também, no mesmo diário. Mas nós não tínhamos um impresso que ia além dessa fronteira. A revista, ela nos proporciona essa situação de nós estarmos no Vale do Rio Pardo e também em Porto Alegre, aqui na região, em todos os lugares e cidades que a gente puder estar, vai ter revistas Mazup também. A galera vai poder estar sendo impactada por esse material. E, sobretudo, essa revista, ela, sem dúvida, é um dos auges, neste momento, da carreira, digamos assim, da vida da marca Mazup, porque é um documento, por ser impresso, se torna um documento e é uma revista que está muito legal, está muito descolada. Ela é uma revista que tem um linguajar diferente, ela vai além, ela se propõe a ir um pouco mais além do tradicional jornalismo, digamos assim. E também esse formato todo, um trabalho de foto, um trabalho de editoração eletrônica bem pensado, de projeto gráfico bem pensado. Enfim, tudo foi bem pensado para que ela pudesse sair de uma zona comum de revista, se é assim que eu posso me referir. O conteúdo ácido e efervescente, como definem os idealizadores, pode ser opinativo e polêmico, se assim considerar oportuno. Esse adjetivo ácido, ele surgiu após a conclusão da revista, quando nós terminamos todo o conteúdo, quando ele passou por revisão, quando nós tínhamos tudo fechadinho, página por página, a gente leu a revista, do início ao fim, milhares de vezes. E esse adjetivo ácido surgiu porque a linguagem ficou diferenciada. Ela não é uma linguagem simples, mas ela é uma linguagem que chega ao público jovem, de uma maneira bem tranquila. Continuamos com o mesmo espírito do Masup, mas com umas pitadas a mais de acidez, a gente pode dizer. Umas jogadas interessantes, algumas gírias, alguma maneira de se colocar com o público de forma coloquial, ou de forma um pouco mais rebuscada, mas sempre chegando no público-alvo, para que o jovem realmente entenda o que a gente quis dizer. Aqui nós temos a revista, vou mostrar para vocês algumas seções. Todas sempre com essa linguagem mais ácida. Tem o Trashnet, sempre com pitadas de opinião, o que a gente acha que tem rolado pela internet. Porque o jornalismo de revista, ainda mais para jovem, ele não é um jornalismo... Tu não pode entregar as coisas todas completas, todas mastigadinhas. A pessoa precisa pensar em cima daquilo que tu está colocando. E é isso que o Masup quer, que as pessoas pensem com a gente. A gente quer mil cabeças trabalhando conosco, não só a nossa. Então tem a matéria das cotas, que tem espaço nessa revista também algumas matérias mais cisudas, alguma coisa de economia, de política que a gente pretende colocar, que também é um universo que está próximo dos jovens, por que não? São algumas matérias de um texto mais fechado e algumas de preciso disso, algumas seções mais abertas, inclusive a de matéria de capa, que fala da tatuagem após 60 anos, tatuagem na terceira idade, já é um texto mais leve. Então esse adjetivo ácido realmente surgiu para definir a revista. Ela não é uma revista ingênua. Em momento nenhum ela tem um conteúdo que chega no jovem e ele pensa, Ah, ok, já li isso em algum lugar. A pessoa que lê a revista, quando terminar ela, ou que seja uma ou duas das matérias, ela vai pensar, essa maneira de versar esse conteúdo, eu nunca tive acesso. É uma maneira diferenciada de chegar até eles. E assim como o conteúdo em si, as matérias, o texto em si, toda ela é pensada assim, fotos, tudo que consta na revista. Com certeza, a produção da revista começa com um conjunto. É aquela história da mistura de tudo, tudo junto, como a gente colocou no desabafo dessa primeira edição. É justamente verdade. A gente pensa na diagramação da revista, no projeto gráfico, a gente pensa na foto, daí a gente pensa no texto. Não é um texto fechado, nós temos que escrever sobre isso, então a gente precisa agora achar uma imagem sobre isso. Quando a gente começa a escrever sobre o conteúdo, nós já temos delimitado mais ou menos o tipo de imagem que a gente quer usar. Se a gente quer, de repente, extrapolar para um infográfico, ou se a gente quer usar um fundo preto para dar um destaque maior, ou um fundo mais claro, toda a tipografia de letra, todo o projeto é pensado nisso. As seções, elas têm maneiras diferentes de serem colocadas. As próprias versões, tipo o ThreshNet, ou Preciso Disco, que são fixas, elas têm uma linguagem mais normal, digamos assim, uma linguagem que se encontra em outros tipos de revista. Mas as matérias principais, as de comportamento, aquelas em que a gente pode colocar a opinião do MassUp, que a gente pode mostrar para as pessoas a maneira que a gente pensa e como a gente quer mostrar essas coisas para eles, aí a gente extrapola. A gente usa a acidez, a gente usa a ludicidade, a gente faz contrapontos com coisas que já acontecem, a gente tenta aproximar esse público jovem o máximo possível da revista. Porque a revista é como se fosse um canal, ela não é um programa só. E dentro de cada canal existem vários tipos de programa, assim a nossa revista MassUp. E tem vários tipos de sessões, cada uma, umas agradam mais a uns, agradam mais a outros, é normal que isso aconteça, né? A gente nem pretende agradar todos com uma revista inteira. Mas a gente quer que as pessoas parem em algum momento, em alguma imagem, ou em alguma cor da revista, ou em alguma foto bacana e pensem, ah, legal isso aqui. E você, já tem sua revista MassUp? Então fique atento. Neste momento a revista está sendo distribuída nos principais pontos de concentração de público jovem da região, Vardaquari, Varda do Rio Pardo, em alguns pontos, mas alguns apenas pontos de Porto Alegre. Nós não colocamos a revista MassUp ainda na internet, nem na nossa fanpage, no Facebook, e nem no link impressos do site, para que as pessoas não deixem de ter essa experiência do contato, de pegar a revista na mão, de sentir a gramatura dela, de sentir o cheiro da revista, de folhar realmente. Essa experiência nós estamos primando para que aconteça, para que as pessoas queiram pegá-la efetivamente e vejam a revista impressa, que esse é um grande barato ainda de se fazer. Mas sim, em breve ela estará disponibilizada também na internet. Nós não podemos fugir desse universo, especialmente o MassUp, que tem uma atuação muito grande na internet. O nosso próprio impresso semanal, que ocorre nas sextas aqui no Jornal Informativo, ele também já tem uma audiência, um apelo muito grande na parte web da coisa. essa revista vai seguir isso também. Mas nesse momento, em princípio, assim será com todas as revistas MassUp lançadas, elas vão para a rua, as pessoas vão ter essa experiência, vão pegar ela, e depois ela vai ganhar efetivamente o universo da web todo, através do www. Um Papai Noel, quatro duendes e duas brilhetes. Estes são os personagens que dão vida ao cortejo de Natal, uma das atrações do Lajado Brilha. Os artistas fazem parte da trupe Viajantes dos Sonhos. A ideia é criar uma magia natalina, e para isso, usa a música. Quem ainda não conferiu a atração, tem até o dia 22 de dezembro, para apreciar a performance. O roteiro do cortejo de Natal terá ação hoje, das 17 às 19 horas, nas ruas Bento Gonçalves e Júlio de Castilhos, no centro de Lajado. Na quarta-feira, das 14h30 às 16h30, na Júlio de Castilhos, e Avenida Benjamin Constante, também no centro de Lajado. E agora, você acompanha o comentário do sociólogo Renato Zanella? Olá, Rita. Olá, gente. Vocês sabem que eu resisto muito a propagar notícias negativas, notícias que coloquem para baixo pessoas ou questões da nossa região, do Alto Aquari, especialmente das nossas cidades Lajado, Estrela, Arroio do Meio, cidades circunvizinhas. Mas não tem como deixar de falar sobre o assunto que hoje está pautando toda a mídia da nossa região e o nosso jornal informativo. Um assunto que tem gerado muita polêmica em todos os meios por onde temos circulado na nossa região. Pois o MP prende secretária de saúde e servidora de Colinas, suspeitas de cobrarem pelos procedimentos do SUS. Falam que está envolvido o nosso prefeito, coordenador, Gilberto Keller. Quero não acreditar que uma pessoa do tamanho, uma liderança do tamanho de Gilberto Keller esteja envolvido com uma questão tão pequena e uma questão tão negativa para a gestão pública da nossa região. Quero crer que o Gilberto tenha alguma explicação para tudo isso que esteja, que está acontecendo. Vamos aguardar. Enquanto isso, aguardam detidas esperando por um local no presídio a esposa do prefeito e a secretária. Muito bem, um assunto que não é bom. Não é bom para a gestão pública, não é bom para as lideranças do Vale, não é bom para o desenvolvimento, não é bom para nada, não é bom para ninguém. mas também vamos falar de coisas positivas. Quero dizer para vocês que todos aqueles do nosso vale que por muitos anos colocaram os seus filhos a estudar em universidades da capital ou até de outros estados porque buscavam uma referência de qualidade, hoje a nossa querida Univats desponta como a terceira em qualidade de ensino dentro das particulares. E está aqui também no nosso informativo onde a gente pode encontrar de tudo e Univats conquista o terceiro melhor desempenho entre as particulares ficando apenas atrás de quem? Da PUC e da Unicinus. Gente, para o vale, para o desenvolvimento do vale, para o orgulho do vale, para a tecnologia do vale, para a competência do vale, esta é uma grande notícia. E aos pais que me ouvem e mães que pensam de repente em encaminhar seus filhos para outras cidades que acaba a gente perdendo essas lideranças porque muitos destes filhos competentes inteligentes vão estudar em outros estados em outros municípios e não retornam para aqui colaborar com o nosso desenvolvimento com a nossa qualidade de vida eu digo vão conhecer a Univates vão sentir a Univates nós estamos entre os melhores do estado melhor do que muitas universidades de Caxias Pelotas enfim de outros municípios de Santa Maria parabéns para todos aqueles que fazem e fizeram o ensino superior no vale do Itacoari parabéns para nós todos que vamos de agora em diante prestar mais atenção na nossa querida Univates e que já está associado com o nosso querido informativo valeu Rita até a próxima semana obrigada Renato e até a próxima semana o informativo notícias fica por aqui até amanhã o que é importante para você ser ou ter no colégio Madre Bárbara todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser é por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos capazes de fazer com que os alunos desperdem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania colégio Madre Bárbara quem passa por aqui um dia chega lá acesse www.madrebarbara.com